E o Ronaldo Fenômeno que marcou o gol mais importante da vida dele. Ele foi inserido à comunidade dos filhos de Deus e recebeu o sacramento do batismo e agora é de fato um filho de Deus. Como assim agora é de fato filho de Deus? Isso é um dos efeitos do sacramento do batismo. Deixar de ser criatura para ser elevado à condição de filho adotivo de Deus. É por isso que o sacramento do batismo não é apenas um simbolismo de aceitação de Cristo como Senhor e Salvador, mas um selo indelével que se recebe para a vida eterna. O próprio Ronaldo deixou claro isso na legenda dizendo me sinto verdadeiramente regenerado como filho de Deus. Essa regeneração existe porque pelo batismo somos mergulhados nas águas da vida como se renascêssemos saindo do estado de pecado original para entrarmos na graça. O batismo abre as portas para a vida sacramental. Ou seja, a partir de agora o Ronaldo pode receber a Eucaristia, o que é muito maior que fazer dois gols na Alemanha e nos dar o pentacampeonato mundial. Nós devemos sempre nos alegrar pelas almas que recebem o sacramento do batismo e hoje a igreja ganhou um novo membro, um novo filho. Deus ganhou um novo filho. Você gostou dessa catequese sobre o batismo? Deixa teu comentário e compartilha esse vídeo com outros amigos que precisam marcar esse mesmo gol. Ah, e eu vou deixar um convite para você e para o Ronaldo. Faça sua inscrição no meu evento Eis que vos envio como ovelhas em meio aos lobos. É totalmente gratuito, vai acontecer dia 1º de outubro. Basta clicar no link da minha bio e se inscrever gratuitamente.